Como é que é, maldinhas? Aqui com vocês é Henrique Fazeres. Vamos aonde? Vamos até ao Vietnãm. Provar comida de rua. Bora! Ai, o Vietnãm. Comida de rua. Vamos ver o que é que o Mike nos traz hoje, guys. Olha, olha. Aí vem ele. Aí vem ele. Lançado. O Vietnã é um país incrível. E Hanoi é uma das cidades mais fascinantes que eu já visitei na minha vida. Ok. Alguns dias atrás nós tivemos uma experiência gastronômica aqui fascinante, com uma moradora local que nos levou para um mercado tradicional aqui na cidade. Lá nós provamos uma infinidade de pratos deliciosos, minositados, bizarros, mas no fim saborosos. Como aqui é uma das capitais gastronômicas do país, eu achei que um episódio só provando comida de rua. Ah, e depois deste, da gente acompanhar as coisas esquisitas e bizarras, como ele diz, que ele prova pelo mundo, eu vou às playlists onde ele prova comida deles normal. que é diferente para nós que não temos no nosso país, mas que é normal, sem ser cobra, ratos, insetos, bosta de vaca, cabeças de cavalo e o raio que parta. não é suficiente. Então eu contactei essa amiga nossa hoje, moradora local, que vai nos levar para provar mais coisas, mais pratos aqui do país. Agora provar. Numa região diferente. Eu estou agora num bairro que chama Old Quarter. É o quarteirão antigo aqui de Hanói. Um dos locais mais tradicionais. e que dizem ter uma gastronomia bem peculiar. Brutal. Olha esta entradazinha aqui. Negan Vite. Este é o Negan Vite. Chaitói nasipidunha. Porra, está. Uma comida de rua bem popular aqui no Vietnã. Como você já deve ter percebido, se você assistiu os episódios anteriores, eles consomem muita sopa. E o nome dessa é Pum Vite. Pum Vite. É uma sopa de pato. Pum Vite. Eles consomem muito o pato feito no vapor e também fervido na água. Que é o caso disso daqui. Aqui eles servem o pato inteiro na água. Depois eles retiram o pato. E o de estudo já veio. E aqui está esse caldo. que eles ferveram o pato temperado com gengibre. Tem algumas outras especiarias aqui junto também. E isso daqui é um tipo de palmito na sopa. É nossa canja, por assim dizer. A carne do pato tem aqui dentro também. É nossa canja. Tem essa almôndega, que é uma almôndega feita de carne de porco e pato misturado. E aqui é o sangue do pato. É uma... Como é que eu posso dizer? É um pudim de sangue. Aqui dentro. Não, eles podem comer tudo. Obrigado. Essa sopa junto com o macarrãozinho de arroz. Será que está gostoso? Ela me disse que para eu comer isso daqui. Eu acho que sim, meu. Eu tenho que espremer um limão e comer junto com manjericão tailandês. Esse pratinho custou 50 mil tongs. Então, é uma comida popular. Apesar de ser comida popular, ela não é uma comida popular muito barata. Um euro e cento, né? A carne de pato é uma carne não tão barata assim como carne de frango. Ok, ok, ok. Vou provar primeiro o caldinho. E depois eu vou pegar tudo em uma bocada só. O caldo deve ser muita pata. É muito estranho. Até agora eu não me acostumei a tomar sopa num calor de 38, 39 graus. Ó, vou tentar pegar aqui um pouco do palmito com o macarrão. Almôndega de porco e pato. Esse pudim de sangue é que não me convence. É uma canja muito gostosa. Eu não sinto muita diferença no caldo feito com o pato de um caldo de galinha, por exemplo. Tá muito gostoso. Você sente um pouquinho do gengibre. Se me falassem que era uma sopa de galinha, eu ia acreditar que é uma sopa de galinha. Essa almôndega está deliciosa, muito suculenta. E você sente o gostinho de porco aqui também. É, antes de logo, o gostinho que vem daquilo é canja, não tem hipótese. É uma combinação muito gostosa. Agora, e vê-se que já repararam com a massa que eles fazem, aquelas peças, aquelas noodles, não ganham o acordo do coisa. Porque aquilo não é cozinhado lá, é só um motivo depois de... É quase como uma gelatina, só que é com um saborzinho de sangue. O que é que eu vus hei de dizer? Aqueles noodles, vamos chamar de noodles, que aquilo é massa. Aquilo não está no fundo do tacho. Aquilo tacho grande, onde ela há bocado estava a tirar a comida, aquilo não está lá. Por isso é que não ganha a cor, por isso é que é tão branco. É cozido à parte, tiras um bocado, metes dentro da travessa, metes três ou bocados de pato, metes o quadradinho de tal sangue de pato, metes a almôndega, não, não, não. Depois vais à panela principal, onde está o caldo todo, onde cozeses tudo, e o gosto, e metes o caldo por cima. Bom, não é? Super aprovado. Eu até aí estou contigo. É aquela típica comida que te sara de uma ressaca e de uma gripe. É isso daqui. Diz que sara de uma ressaca, já não vou tanto daria a bala com o que estás a dizer, hein. Para ressarar de uma ressaca, comer-se uma queijo, já levi, ajuda. Agora, sarar a ressaca não me parece. Dependendo também do cadelão que tu apanhas no dia anterior. Depois da sopa, nós estamos em busca de alguma outra coisa para provar, que eu não tenho ideia do que seja. Então, eu sei que a gente tem que caminhar nessas ruas apertadinhas aqui, e estão com cuidado com as motos. E as motos se papitaram, caralho. E com tudo mais que possa... E está tudo bem, velho. Atrapalhar. Olha que legal. Olha o caos que vai aqui. O jogo aqui, olha que interessante. Então, estás bom? Kodun. Kodun. Oi? Kodun. Kodun. Isso que eles estão jogando aqui é um jogo chinês, que eles também gostam muito aqui no Vietnã, e chama Kodun. E ela está me dizendo que esse jogo, ele é exclusivamente jogado por homens. E as mulheres não jogam. Por isso também, ela não sabe as pedras. Ela não joga o quê? Não pode ou não gosta? E eles jogam sempre bebendo. É como se fosse um truco no Brasil, onde eles jogam tomando cerveja, vinho, enfim. Interessante. Ah, graças. Ok. Gostar de pato? Comer muito pato, né? Este patinho de garilhar também é bom. O que eu vou provar aqui agora é um tradicional churrasco vietnamita. Ali atrás eles estão vendendo patos assados, só que se você quiser comer o pato assado, você tem que comprar ele inteiro, porque eles não vendem os pedaços aqui. Então nós paramos de provar o que eles chamam de Roy Sum. Roy Sum é a barriga de burro. Compravas um pato para a gente provar e ofecivos o resto, meu. É um muro da local. Tomeric com algumas outras coisas que eu já me esqueci. São tantos temperos. Tomeric curcuma. Essa folha aqui, ela não sabe o nome em inglês, porque parece que não tem. O nome é Moclan. É uma folha peluda. Olha aqui, você vê os pelinhos dela. Oh, 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 Mike. Eu vou te confessar uma coisa, velho. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que essa folha não é para ir comer, meu. Estou com uma ligeira sensação que isto não é para comer. E nós temos que comer a linguiça ou a carne dessa maneira. Você enrola ela nessas folhinhas. Aqui também tem manjericão tailandês, então se eu quiser eu também posso fazer o mesmo com manjericão. Só que eu nunca comi essa folha, então eu quero provar com ela. Então eu peguei aqui um pedaço da linguiça, já enrolei na minha folhinha aqui, no Moclan. Vamos ver. A linguiça tem até uns pedacinhos de osso, meio triturados. Tem capim-limão também. Então é bem agradável, bem refrescante. E a folha, ela tem uma consistência bem dura, bem difícil de comer. E não senti muito sabor, senti mais o sabor da linguiça. Ela não tem meio... Ela é amarga. Hum, parece boldo. Claro que é amarga. Isso não é para comer, velho. Isso não parece ser folhas combustíveis, velho. Principalmente cru, velho. Agora quero provar a barriga de porco. A barriga de porco aqui. Eu vou comer sem ser enrolado agora. Quero provar. Zé, estás a querer dizer isso à gente? Está aqui a malta toda a assistir já de pouco que essa merda não é a garante treta para comer cru ainda por cima. Agora estás a dizer que vais comer sem ser enrolado. Logico, era o que eu fazia, velho. Porque você acha que isso não está bom. Agora, podia dizer a gente era que isso não estava bom, né? Vamos ver se é bom. Isso é. Isso está bem se é bom. Tem muito tempero nela. Muito tempero. Está delicioso. Ela está macia, suculenta. Só que tem tanto tempero que cada mordida que eu dou eu descubro alguma coisa diferente. Então eu senti aqui aquele sabor de cinco especiarias chinesas que é um tempero muito famoso na China e em outras regiões aqui do Sudeste Asiático. Eles vendem o vidrinho. O vidrinho vem escrito cinco especiarias chinesas. E lá dentro tem cardamomo, tem anis, tem pimenta de chuan. Tem algumas outras coisas que eu não me lembro agora. Muito bom. Super aprovado. Barriga de porco deliciosa. E a linguiça, uma grata surpresa. Adorei a linguiçinha deles aqui. Olha o tanto de tempero que tem. Daqui você consegue ver, ó. Muito bom. Muito bom. Super aprovado. Eu também curti. Os olhos curti. A nossa guia aqui estava dizendo para a gente que essas folhinhas aqui, ó, eles utilizam muito para cuidar de quem tem pressão alta. Então é uma coisa saudável, ó. Eles falam que quando você está gripado também, eles fazem algumas coisas com essa folhinha para você se recuperar. Então, casa bem. Casou muito bem com essa carne. muito bom. Adorei. Você diz zacknone. Oi? Zacknone. Zacknone. Isso significa delícitos. Delícitos. Zacknone. 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 essa planta é zacknone. Muito bom. Zacknone. Eu adoro isso. Um pato desse aqui, assado, do jeitinho que está, ele só corta para você ali, para você levar ele inteiro cortado já para casa, custa 180 mil dongs. Não é caro, caraças? Esta porra dá 36 reais vezes 0.16. Um patinho deste é 5 paus, meu. Não é caro? Um patinho deste está para 3 pessoas, 4 pessoas comerem, meu. Isso aqui que eu tenho na minha mão é uma sobremesa bem tradicional aqui no Vietnã. Nós já provamos, porém... É aquela sobremesa para pintar a pistola. Essa daqui tem mais de 6. Eu acho que são 7 ingredientes aqui dentro desse copo. O nome disso daqui é tche. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho milho, casca de pomelon, que é uma fruta que parece uma laranja grandona. Eu tenho um purê de feijão amarelo, tenho feijão vermelho, gelatinas de pandan, uma outra gelatina que eu já me esqueci do que é. Tenho leite de coco, tenho coco ralado e gelo. Tem mais coisa aqui, só que eu já me esqueci dos ingredientes todos. E é parecido com aquela sobremesa que nós comemos na balada. Ela até está em dúvida do que é que é para pôr. As filipinas também, que você tem que misturar. Ela coloca gelo aqui dentro, você tem que misturar e comer essa mistura, cara. O tche. Vamos ver se isso daqui é bom. Isso é uma foca de uma mistureba, velho. Quando tu começas a pintar a pistola, não está escrito que tu vais pintar a... Está quente. Está quente. Ou é o gelo a derreter? É uma confusão. Você olhando... Olhem a cara dele. Não engana ninguém, velho. A seguir ele provar, ele faz assim. Reparem. É uma confusão. Antes de falar. Antes, precisamente, antes de falar. Reparem bem. Mesmo antes de falar. Reparem. 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 Antes de falar. É uma confusão. Você olhando de fora, parece que nada combina. Mas como está tudo geladinho, misturado aqui, meio doce, então tem a textura do feijão, tem a textura do coco, tem o doce do leite de coco, tem o doce da gelatina. Então tudo, estranhamente, casa bem. Parece que um ingrediente abraça o outro. Então eu acho que, dificilmente, eu gostaria de comer essa sobremesa com menos ingredientes do que está aqui agora. Uau. Uau. Não enganiza a gente. Vai lá. Agora está bom? Agora já está bom? Sim. Zat noni. Zat noni. Zat noni. Thank you. Zat noni. Olha só, isso daqui que eu vou provar agora, eu nem sabia... Ele vai comer águas vivas. Eu sabia que era comestível, eu nem sabia que eles vendiam, isso aqui. Isso daqui é uma água-viva. Eles comem água-viva aqui em Hanoi. E ela está aqui, olha. Então isso daqui é jellyfish. Olha isso, cara. eles consomem isso daqui, é claro, cru. então, a água-viva gigante, ela está aqui só com sal, gelo, e ela vai cortando os pedacinhos aqui, e colocando no pratinho. Olha isso daqui, eu nunca vi isso daqui na minha vida, eu não sabia que se podia comer. A minha guia, ela me mostrou isso e falou assim, eu não recomendo você comer... Lógico que não, velho. Era isso que eu ia dizer que a tua guia nem toca nisso. A tua guia nunca comeu isso, velho. Porque você é de fora, você é turista, você pode passar mal, porque o processo que eles fazem aqui é pegar ela crua, cortar e colocar no prato e comer daquele jeito. Então só colocam um limãozinho ali e está muito quente aqui em Hanoi. Hoje deve estar fazendo uns 37, 38 graus e é comida de rua. Só que se você me conhece, sabe que eu amo esse tipo de gastronomia e esse tipo de desafio. Eu acho que tu tens uma paixão para pintar a pistola. Mike, não me leves a mal. Tu deves ter uma paixão é para ficar com a farpela toda virada para fora. Certeza absoluta. Tu deves ter uma paixão para andar assim para as ruas e estar taxadas, é? que ela gosta muito de comer. Então vamos comprar e assim, se eu não gostar, ela termina de comer tudo ali que eu tenho certeza que ela vai curtir, saborear uma água-viva. Vai. Um meninão aqui. Então bora lá. Vai. Então é muito comum para as pessoas locais comer gelapim? Sim, eu comecei e pere daí. Olha, afinal ela come todos os dias. Eu ia dizer que ela não comia e ela come todos os dias. E ela está com bom ar, meu. Está com mais melhorado que ele. Every day? Isso. Ela come todos os dias, água-viva. Aqui você consegue... Ela também é mentirosa, meu. A pele dela, a textura gelatinosa dela. Por que ela está frimida, meu? A senhora aqui estava dizendo para a nossa guia, é muito fresca. Ela chegou aqui agora há pouco. Então é uma água-viva grande que ela cortou em pedaços e colocou aqui. Ela disse que eu tenho que comer isso daqui com uma pasta de camarão, mas eu quero sentir o sabor dela pura, dela assim, ó. Então vamos lá. Minha primeira água-viva. O cheiro é cheiro de mar, cara. É um cheiro de mar, só que mais intensificado. Estranho? Vamos ver se o sabor é bom. Água-viva. Zez, essa merda é boa que dói. Não está escrito, não está escrito nos livros o que isso é bom, pá. Olhando para a tua cara. Olha a cara dele. Não é fácil. Zez, ele já está a suar. Não é fácil. O sabor parece um sabor de enxofre. Sabe ovo podre? Só que com uma textura diferente. Ele não tem uma textura molenga, gosmenta, não. É uma textura que quebra na tua boca à medida que você morde. Então é uma textura completamente diferente de tudo que eu já provei. Aqui dentro é como se fosse uma pele. Tipo, eu achei que ia ser uma consistência de gelatina. Não, ela vai quebrando na sua boca e a cada mordida que você dá, esse sabor se intensifica. Um sabor que entra pelo nariz. Sabor de enxofre. É bem tenso. Agora eu vou provar do jeito que eles dizem que tem que ser. Isso daqui é uma pasta de camarão. Shrimp. Ai, não está escrito. não está escrito o que tu vais pintar na pistola nos próximos dias, velho. Pudas, que coragem que este gajo tem, mano. Este gajo tem que ser, não, esquece. Malta, bora aí levantar. A malta toda que está aí na sala a assistir e que está aí sentada, bora. Vocês todos juntaram aí porque eu sei que há aí malta a juntar-se em grupinhos. Quer ver a malta aí escrever nos comentários aqueles que se juntam em grupinhos para assistir juntos em seus conteúdos. Bora, toda a gente é em pé. Comigo, vai, bora. Não está escrito. Por isso que eles comem com tanta coisa, porque é difícil comer isso daqui puro. Eu fico enxofre. Então eles têm aqui, ó, tofu e tem coco. Então isso daqui é coco. Eu vou colocar um pedacinho de coco aqui. Tudo, mete tudo, velho. Vou colocar uma folhinha também, que é uma folhinha de basil, que é manjericão tailandês. Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo no hachi. Ó, vou pegar isso daqui. Tá bom, o tofu deixa pra lá porque o tofu não tem gosto de nada mesmo. Vamos lá, vamos provar do jeito que tem que ser. Água viva com molho. de camarão e uma folhinha de basil. É a primeira vez que a gente veio a puxar, pô, Zé. Ele já comeu de tudo. A mim já me veio aqui vómitos. E eu nem sequer estou a provar as cenas. Imaginem ele, é a primeira vez que a gente o vê a fazer isto, guys. Reparem bem, eu vou ficar calado enquanto a gente assiste o resto desta porra. não é fácil. Esse é um momento histórico aqui no canal Sou Mochileiro. Isso daqui é a pior coisa que eu já comi na minha vida. É muito, mas muito ruim. Não indico, ou melhor, em dia, se você vier para cá, foi óbvio que quem sabe você não vai ter uma opinião diferente da minha. Eu prefiro comer testículo de boi cru do que isso daqui. Estavas estou-me bem, Clarinha. Mas vamos lá, vamos mais uma só para ter uma terceira opinião. Mas também estás a meter só para dizer que metes, não tem quase nada. Não dá. respeito a cultura, respeito quem gosta, mas para o meu paladar, isso daqui não. Eu tenho que treinar o meu paladar, eu tenho que ter uma tolerância maior a essa comida. Eu quero mudar a minha própria opinião, cara. Pegar um pedacinho mais generoso, aqui ó, mais carnudo agora. Vou acrescentar o tofu aqui, coco e a folhinha assim, vou pegar com a mão porque com rachi está difícil. e vou molhar no molhinho de limão aqui e pimenta. Vamos lá, vamos ver se eu estou enganado, se eu estou equivocado. Não, não dá. O tofu só ameniza a textura na hora que você está comendo, mas o sabor é muito intenso. Então, definitivamente, não é para mim. morra e bateu. Morra e bateu. Olha isso daqui. Esse aqui é um mini pãozinho, é um mini bambi. Olha o tamanzinho disso, cara, o tamanho de um dedo. Por isso, eles chamam esse pãozinho aqui, literalmente, de dedo. Cada um desses daqui é vendido por 10 mil dons. e ela recheia com carne, com salada e é isso, cara. É um pãozinho pequenininho. Sem muito mais para descrever. Vamos ver o sabor. Piquante. Tudo tem piquante. É bom. Muito bom. Tem pepino, tem um tipo um patezinho de carne aqui dentro, tem pimenta, tem alho frito, bem gostoso, numa baguete pequenininha. Baguete tem o mesmo sabor de uma baguete normal. Mini. A guia enxamula à pala deles, não está escrito o que é guia enxamula. Parta-se de comer, velho. Zé, as águas vivas. Comeu águas viva, meu. O que eu tenho aqui agora é uma cerveja local que se chama Pia Roy. Pia Roy é uma cerveja que tem só 3% de álcool e você encontra em todas as esquinas do Vietnã. Fraquinha. E vietnamenses Mo Hai 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 Tinha que posso me embabadar com isso e não estar assim cerveja pras orelhas. Então por R$2 você pode comprar essa cerveja por qualquer horário do dia. 35 centímetros, bora E ela conhece esse pessoal Que tá aqui, eles convidaram a gente Pra sentar e provar A Bia Roy Eles pediram pra eu provar É língua de porco Com um pedaço do rosto do porco Tem o nome, o que é o nome disso? Bia Roy Eu não sei pronunciar Mas é a língua do porco Com a bochecha do porco Aqui tem um molho Um molhinho de pimenta Que eu tenho que molhar aqui pra Comer Molha isso como deve ser, pá Vai, erva por dentro Vai, bora Tem quase que um sabor Eu acho que a carne Ela é um pouco tipo uma carne em conserva Ela tem quase que um sabor meio amanteigado Também, um sabor quase que de queijo Difícil de explicar E é gostoso, eu tenho que comer Vai, bate aí que o Brasileiro tá pra garantir tudo Vai, bora Vai E aqui é assim, ó Motaimado Motaimado Iiii, caralho Bora Então aqui agora o que eu vou provar é um tofu frito Um fried tofu Muito bom Muito bom Come hervas, pá O homem tá de farto dar ervas pra tu comer ervas E tu só seguras nas ervas da mão, pá Come as ervas, pá Thank you Vamos Ai, às vezes é com cada pratada, mano Vamos Uma mãe, tá bom, tá tentou Vai embora Já tá tudo a rir Bora, barro linho de primavera Bora, linho de primavera Parpela pra fora, bora Parpela pra fora Vai embora o que eu estava a dizer? não era para por ali mas pronto está tudo bem, deixou por ali erva 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 olha olha erva muito bom uau erva 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 dai ai bora um carinho de desenho que quer para o carinho de desenho é uma folha com um molho e algumas coisas que ele me convidou para provar então ali eu acho que tem alguma coisa de porco que ele enrolou nessa folha aqui com pimenta e tal eu estou molhando nesse molho para comer diz que é comida de homem que é a comida do pessoal que bebe cerveja pelo menos foi assim que ela descreveu isso daqui para mim uau tem um gostinho de limão uma intensidade junto com a salsinha carrega um folha cheio de motraial e com outras coisas que eles estão colocando aqui dentro ah é folha de figo então isso daqui que eles estão comendo é folha de figo enrolada e a campanagem também com 3% de álcool pode estar aí o dia todo a pousar veja pedenza isso daqui que é pele de porco alguma coisa assim junto bora hummm 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 vamos embora gets hummm eu tenho que agora na minha mão é o que eles chamam de crap suod aqui dentro tem um caranguejo que ele é esmagado Literalmente, ele é esmagado, macetado, eles transformam esse caranguejo numa pasta que eles usam pra fazer esse caldo e colocar aqui também, ó. Isso daqui é uma pasta de caranguejo. Aqui dentro também tem tomate, tem tofu, tem um caldo, tem um bolinho de peixe e tem um snail, um caramujo. E eles consomem ela normalmente quando estão bebendo cerveja. Tem um macarrãozinho noodles aqui e ela vem assim, ó, em pequenas porções. É um sabor que me lembra miojo, o caldo. É um sabor diferente. Eu achei que ia ser uma sopa, um sabor bem forte. Não, é uma sopa bem suave, o noodles é bem gostoso. Caralho, esse vídeo foi bruto em poupa dentro, né, guys? É uma sopa que eu sei, não é das melhores sopas que eu já provei no Vietnam. pra falar a verdade, é só uma desculpa pra isso daqui, ó. Isso aqui realmente é o principal aqui da mesa, é o que importa. Isso aqui é a consequência. Ok, ok. Ok, tem que terminar aqui e a gente vai embora. Ok, vamos embora. Obrigado, bom te conhecer, obrigado, obrigado muito. Obrigado, galera. Obrigado, peguei. Bom te conhecer, tchau, tchau. Vai, vai, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Tchau. Bicho, o gajo ia dizer, deixa eu ir, deixa eu ir que ele tá forte pra pra dentro. Puxa, olha. Tchau, tchau, olha o da esquerda. Vai, 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 leva daqui que a gente tá forte dele. Puxa, esse gajo comeu pra caralho, vocês não. E a colheria, já dropaste a colheria ou o quê? Para você cruzar uma rua é você nunca parar e nunca correr. Então você tem sempre que andar, não parar e não correr. É assim que se cruza uma rua assim, ó. Teclepa de motos. Agora nós paramos aqui, ó, para provar uma panqueca vietnamese. Bora, vá panqueca pra dentro. É uma farinha de arroz com água, ali, ó. E olha só como é que eles fazem. Eles colocam aqui na chapa quente e aquece no vapor. E ela fica com essa consistência. Eles recheiam com cogumelo. Cortam com a tesoura, viu? E enrolam. Olha aqui o piscerante. Então essa é a panqueca vietnamita. E é o que a gente vai provar agora. Então aqui eu tenho a panqueca. E essa panquequinha, ela é recheada com cogumelo e com carne de porco também. Essa é esquisitão, isso. Então tem tipo uma carne moída aqui recheada. O que eu estava comendo mesmo era bacana. Ela é encheu esquisitão. Ela é com uma cebola, ó, frita por cima. E aqui eu tenho um caldo. Tofu. E a gente normalmente pode molhar essa panquequinha. E esse caldo é um caldo de peixe feito com osso de porco. E aqui tem uma salsicha também, ó. Uma salsicha de porco. Salsicha é a consistência, né? Uma carne processada de porco. Essa é a famosa panqueca. Olha como é que ela é mais pegajosa, ó. Parece que eu tenho que molhar aqui no molho. E é isso aí. Vamos ver se é gostoso. Ai, às vezes, grande tronche, tronchada. O sabor é muito intenso. É muito gostoso. Então tem uma consistência meio gelatinosa. Mas a carne de porco é muito saborosa, é muito temperada. E o cogumelo também. E essa cebola faz toda a diferença. Porque além do sabor, dá uma consistência totalmente diferente no que a gente está comendo. Dá uma crocância. E esse caldinho, meu amigo, ele tem uma acidez muito boa. E tudo junto está simplesmente divino. Eu achei delicioso. Honestamente, é uma das melhores coisas que nós provamos hoje aqui. E olha que a gente provou muita coisa. Muito bom. E hoje vocês comeram pra carassas, meu. Hoje foi bom. Cara, foi sepapou pra dentro o vídeo todo. Sim, senhora. Aqui atrás de mim tem um lugar que é bem tradicional aqui em Hanoi. Segundo a nossa amiga e guia, ela disse que essa senhorinha ficou famosa... Volta, come em qualquer lado, olha aí. ... que foi vender duas coisas somente. Enfrentão, mano. ... casinha de frango e pés de frango fritos. É só isso que ela vende, é só isso que ela vende no menu. E pelo que eu entendi, ela é boa no que faz. Porque sempre está assim, sempre está lotado de gente comendo aqui. Há um tempo atrás, ela vendia isso na parte mais turística da cidade, ali no Old Quarter. No quarteirão antigo. Mas por causa da pandemia, a Paula decidiu fazer isso embaixo da casa dela. Então ela vive aqui, nesse lugar, e aqui é o novo Point. É a lojinha dela, a lanchonete dela, é aqui que ela faz. E é isso que a gente vai provar. Então aqui eu tenho pé de galinha com sal, olha. Ele é frito e empanado, tem um pouco de sal em volta. E o molho que me foi servido é um molho de leite condensado com pimenta. Olha isso, que combinação inusitada. E esse daqui é um pé de galinha, que foi frito com molho de peixe. Isso, ninguém curtou, né? Então aqui, olha, é o pézinho de galinha. Vamos arrancar o dedinho da galinha. O empanado está bonito, hein? Queijo é como, João, umas patinhas de galinha, mano. Nossa, que delícia. Frango frito, cara. Esse é o gostinho. Gostaste para tudo, é? Eu também gosto de patas de galinha. Eu não como a tiara bruta, mas como patas de galinha. Muito bom. A unha está bem feita, olha. Parece que foi até na manicure antes. O empanado está bem bonito. E parece que o empanamento dele é doce também, desse daqui. Então eu acho que tem mel ou alguma coisa assim nesse empanado. Doce, velho. E agora vamos ver se está gostoso. O empanado é muito bom. Bem crocante. É o empanado doce. E o pé de galinha é aquilo, cara. É tendão que você está comendo. Então é mais durinho e tal. Mas a fritura é bem gostosa. E você tem que tomar cuidado para não comer a unha. O que você pode fazer é comer. E depois tirar o pedacinho de frango. De pele que está na sua boca. Com a unha da galinha. Funciona como um palito de dente. Fica a dica. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado de viajar com a gente. Mais essa imersão gastronômica. Hoje foi top. Aqui pelas ruas da capital do Vietnã. Hoje que estou aí. Se você quiser vivenciar tudo isso que nós estamos vivendo aqui. O que nós vivenciamos no episódio anterior. Nesse episódio também. E em tantos outros países que nós estivemos. O link da A Chef Store vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá. E se você vier para o Vietnã, já sabe. É eat, eat, repeat. Esse é o lema. Comer, comer e repetir. Porque você não vai se arrepender. Bora. Dito isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. O gajo há vírus. Que os bons ventos continuem nos guiados sempre. Valeu. Falo com vocês de novo. De ter pinta. Que anda a pintar a pistola. Há dois ou três dias que não está escrito o ar que ele tem, meu. Bom, Zé. Hoje foi top. Hoje foi do princípio ao fim. Bora. Reveitarem a questãozinha do like. Siga. O que espera? Estás às pernas do quê? Já foste embora, né? Já estou vituado. Vai, fiquem bem. Beijinhos e abraços. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho